as bases dos bonecos que já existiam, então eles não tinham nenhum, digamos assim, eles não investiam em bonecos fora do padrão, eles só investiam em bonecos que você podia customizar pouco, tipo, ah, refazer ali alguns detalhes, e aí tinha o Capitão América, tinha o Homem de Ferro. Então por isso que a gente não tinha, tipo, o Hulk, sabe, personagens assim... A maior diferença dos bonecos era a pintura, né? Exato, você não tinha personagens que, por exemplo, o Hulk, o Thor, assim... Olha o Change esse... Olha só, é que aleatório. Olha o Change. Agora fomos surpreendidos. O Hulk não dá pra entender nada do que ele fala. Não, não, ele tá... Dentro da lavadora dessa vez. Conserta esse som aí, depois você volta. Continua, fala do bonequinho aí. Então era por isso que a gente não tinha bonecos, assim, tipo, diferentes, fora do padrão, tipo, como o Hulk, como, sei lá, o Thor, né, que teria que ter, sei lá, as asinhas do Elmo, essas coisas, assim, né? Era só personagens mais lisos, assim, e que tinham poucas diferenças, assim, inclusive de competição física, né, tal, né? Vocês chegaram a ter os bonecos? Quem aqui teve? Eu tinha. Tinha o Homem-Aranha, o Capitão América. Eu tive o Homem-Aranha também. O Homem-Aranha clássico ou o uniforme preto? O preto. O clássico eu não achei, não. Eu nem sabia que tinha o clássico. Tinha o clássico? Eu só lembro do uniforme preto. E ela, conforme você ia pegando o boneco e brincando, o decalque da teia ia saindo, assim. Ia soltando, né? E pregando seus dedos. Eu tive o Homem-Aranha e o Octopus, e a parada que eu mais gostava dos bonecos nem era o boneco em si, era o escudo holográfico. Com mensagens secretas. Mensagens secretas. Essa é a ótima mensagem. O escudo holográfico não era aquele que mostrava a identidade secreta? Exatamente. Que merda de escudo, né, cara? A cara do Nerão e a cara do Peter Parker. Então, assim, se ele usasse o escudo pra se defender, o vilão ia falar Ei, calma aí. Tem o Peter Parker. Olha o Peter Parker. Não, pera. O escudo parecia aquele relógio de cronômetro, né? Ele tinha um botãozão em cima. O dos vilões era quadrado e o dos heróis era redondo. Era isso mesmo. É. Porra, mas... É, esses bonecos eu achava maneiro. O boneco do Dr. Octopus, os tentáculos dele, eram de quem? Era borracha, alguma coisa? Era borracha. Mas eles eram borracha, mas eles ficavam fixos, assim, meio que maleáveis numa só posição. Você mexia e eles voltavam, sacou? Então, não era muito útil, não. E saía fácil. Eu me lembro que você ia brincar um pouquinho e saía. que eu tentava, é. É, não. Fora horrível. E... Do Homem-Aranha, do Homem-Aranha de uniforme preto, a aranha que ficava no peito dele, que era a branca, né? À medida que o tempo ia passando, ele ficava só preto. Ficava... O uniforme... O olho também sumia. Sim. O uniforme preto, só preto. Daí era... Não, tava só preto aqui. Todo preto. Virava mancha negra. Virava mancha negra. É, exatamente. O Wolverine tinha as garras presas no pulso, né? É, ele ficava preso no cunho, né? E elas saíam, né? Isso. Sim, né? Os caras... E não tinha um demolidor também? Sendo que o demolidor nem tinha participado da guerra secreta? Sim, tinha. Sim, tinha demolidor. Esse eu não tinha, não. O Homem de Ferro também tinha uma arma, né? Uma arma de mão. Tô vendo aqui o... Tipo um revolvinho. É, o Magneto... Pelo menos não tinha patins, né? Pra que o Magneto ia precisar de um revólver? Pô, mas o patins era útil, cara. Ele economizava combustível usando patins. Eu não sei, eu me lembro. Eu não lembro dessa merda, cara. Eu me lembro que a Capitã Marvel olhou pra ele, tipo, cara, o que você tá fazendo com esses patins aí, né? Tipo, porra... Não, e legal que essa cena em que ele conversa com a Capitã Marvel no gibi da Abril, eles colocaram ele conversando via rádio com alguém, assim. E ele até comenta, estou aqui conversando... Não tinha a Capitã Marvel na época? Não, eles apagaram a Capitã Marvel. Apagaram ela. Isso que eles cortavam o que não era relevante da saga, né? Aqui no Brasil. Não, não é o que não era relevante. É o que não tava cronologicamente... A ser relevante. Mas o que o JP antes estava falando é que eles cortavam o que eles achavam relevante. Não, mas aí a corta é substituir aí, caceta. Porque não era só aí. É assim. É porque não era... Quando eles montavam as sagas, eles tinham menor de páginas também. A conta era muito simples. Quando a revista mensal tinha 84 páginas, né? Contando com as capas. Geralmente no mix eram 4 gibis mensais. Cada gibi mensal tinha 22 páginas de história. 22 vezes 4 dava 88. Ou seja, já seria maior do que o tamanho da revista contando as capas. Então você tinha que cortar o suficiente pra caber. 4 histórias de 82 páginas, de 22 páginas, mais sessão de carta, mais editorial, mais arroz. Mais instituto brasileiro, né, cara? Mais instituto brasileiro, tudo mais. Então assim, na prática, cada história de 22 páginas ficava com 15, 16, era isso, cara. Exato. É a matemática da coisa. Tipo, não dá bom. E aí se não desse pra cortar muito, eles metiam aonde? No grandes heróis Marvel. Exato. Pô, gostava muito, cara. Então, a burrice é, editora, você vai fazer um GB de 100 páginas pra mim pra poder fazer 4 GBs mensais em um só? Não, vai ficar em 84. Então é isso, cara. Então tem que cortar. Não tem muita lógica. É, cara. Foi uma época tensa. Negra. Mas eu que cheguei agora. O que mais vocês já falaram aí? Já falaram mal pra caralho, né? Só eu que gosto dessa saga? Já falamos tudo. Não, falamos tudo isso aí, cara. Pô, é bom demais, cara. Eu adorava isso. Eu tenho a versão cortada, eu tenho a versão da teia do aranha e eu tenho a versão do formato americano que saiu depois. Não sei por que eu tenho isso. Mas então, é isso que eu ia falar pra vocês sobre a saga. Tipo assim, ela começa com um objetivo, aí depois rola umas trairagens, né? Tipo, os grupos se dividem. Coisa de criança, já falei, caralho. E aí, e aí ninguém mais tá preocupado em vencer o jogo, né? Pra ganhar o prêmio do Beyonder. Aí no final, resolve se juntar pra derrotar o Dr. Destino, aí eles conseguem derrotar o Dr. Destino, o Beyonder volta, e aí o Beyonder não... Não, não. Mais ou menos como muito reality show por aí, velho. Mais ou menos, né, cara? Porque lembra que no final, meio que as partículas de Beyonder, sei lá, o Beyonder meio que deixa o negócio de dar o desejo, assim, no ar, assim, né? Então, só com muita força de vontade você consegue o seu desejo. Tanto que o Capitão América com muita força de vontade consegue fazer com que o escudo volte ao novo. te para as partículas. Tanto que o Capitão América não vai ser o que mais se consegue a o seu desejo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto